Vem pra cá porque a Secretaria Municipal de Educação comunicou o retorno às aulas 100% presenciais, tá? Elas acontecerão no dia 3 de março. A Daya Oliveira, nossa querida patrulheira que roda a cidade, um cenário bonito aí na Hamstabt, é isso? Tô certo ou errado? É isso, né? Hamstabt aqui, a Praça Hamstabt. Minha querida, então vamos lá, quais as informações que você tem pra gente? Bom dia! Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora, ligados aí na audiência, né, desta terça-feira, através das redes sociais, através do canal TVCHD. Olha, Rude, então teve essa comunicação, confirmado o retorno das aulas no dia 3 de março, 100% presenciais. Eu conversei com a Secretaria Municipal de Educação, Angela Brito, ela falou deste retorno, tranquilizando também os pais em relação à segurança na saúde. Eu vou pedir pra nossa equipe colocar essa sonora na tela agora, essa entrevista, pra gente poder acompanhar o que ela falou. E ela cita na entrevista a respeito desse prejuízo que os alunos poderiam ter se não retornassem ao sistema de ensino totalmente presencial. Fala que grande parte dos profissionais estão vacinados e fala também de novos profissionais da educação que devem assumir até o retorno das aulas no dia 3 de março, com base no último concurso feito pela educação. Então, peço pra que a gente acompanhe junto essa entrevista agora da Secretaria de Educação. Inclusive, é uma recomendação nacional, né, que as escolas permaneçam com os alunos presenciais. Nós tivemos aí praticamente dois anos de aulas remotas. As avaliações têm demonstrado que as crianças aprenderam quase nada, né, nós pararmos mais um ano, nós teremos uma perda na aprendizagem dessas crianças que nós não conseguiremos recuperar em 10 anos. E nós tomamos essa decisão tendo em vista que nós tivemos o concurso. Então, a gente espera que no dia 3 a gente já tenha os profissionais, né, todos já prontos para iniciarem as aulas. Nós temos a grande maioria dos nossos servidores todos vacinados, né. Nós temos ainda servidores que não tomaram a terceira dose, mas a gente, eu tive falando com a secretária também, até o início das aulas todos já estarão com a terceira dose. Então, nós estamos nesse sentido bastante tranquilo. Rúdi, então nós acompanhamos a entrevista da secretária municipal de educação, Angela Brito, tranquilizando os pais em relação à segurança. Outro ponto que ela falou durante o momento que eu conversei com ela para fazer essa entrevista foi também das recomendações. Se porventura houver alguém na família, né, com alunos matriculados nas escolas e houver aí suspeita de sintomas gripais, então, obedecer aquelas recomendações, comunicar os professores, a direção da escola para que seja feito todas as medidas preventivas de biossegurança. Outro ponto, Rúdi, é que as matrículas continuam abertas. A meta para este ano é de 16.500 alunos matriculados na rede municipal de ensino. Até o momento, 15.000 alunos devem retornar às aulas neste início de ano, tanto nas escolas quanto nas creches. Eu volto com você aí no estúdio.